oi meus amores olha quando as pessoas diz que isso tudo aqui ó é um caminho sem volta pode acreditar que é verdade eu tenho mais ou menos uns dois anos que eu comecei a por uma plantinha aqui outra ali olha lá vou mostrar pra vocês um beijo no coração vou virar a câmera olha isso olha bonito aqui quase abrindo minha companheirinha é claro né olha eu vou tentar mostrar num minutinho só que lá no fundo tem bastante também então vamos comigo lá dentro tem também e por aí vai aqui e tem essas pequeninas aqui olha que coisa fofa que coisa mais linda essa xícara não tem furo embaixo e nenhuma dessas duas é realmente um caminho sem volta mas pensa num caminho maravilhoso bora lá plantar uma florzinha aí mas cuidado viu beijo no coração e aí e aí e aí e aí e aí